Olá, eu sou o meu senhor, e eu acompanho a informação atual e arraílar. Eu sou o Francisco Aracosta, e eu continuo a informação do Tribunal do Recurso. Eu sou o senhor, e eu acompanho a eleição da democracia e a eleição parlamentar. Obrigado, o partido político, e eu sou o presidente, 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 e aí eu sou o presidente, e eu sou. Eu sou oゆ you, e eu sou o presidente, e eu sou a presidente, e eu sou o presidente, e eu sou o corpo, e eu sou o presidente, 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 e eu sei o Alexandre, que é o presidente de! Eu sou eleição dele, eu sou a senadora, e Sr. Largora, o�? Aqui? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.